Vai florescer, vai florescer Deus marcou este dia só pra te dizer Que vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Deus marcou este dia só pra te dizer Que vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Deus marcou este dia só pra te dizer Que vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Deus marcou este dia só pra te dizer Que vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Vai florescer, vai florescer Vai florescer Vai florescer